E eu passei todo o dia, eu achei uma graça, eu passei todo o dia a pensar naquela eclera e agora vim a ver se já havia outro para levar e disse, olha, eu lamento, mas já não temos Até que foi amor à primeira vista? Foi, foi muito engraçado, foi muito engraçado em relação a este Pronto, é daquelas coisas que as pessoas comem e fica marcado, não é? Porque não estavam à espera E a senhora da praia ficou encantada Bem, ficou todo o dia com água na boca Temos tido muitos episódios interessantes Em termos globais, nós criámos todo este projeto ao mínimo De detalhe, portanto, neste caso, ao máximo de detalhe Porque quisemos fazer, imaginemos, abrimos uma porta Abrimos uma porta, temos que ter o nosso logótipo Mandámos fazer as nossas fitas com o logótipo Mamichu Para os nossos cakepops O próprio logótipo que está em cada um dos nossos docinhos Os nossos cartões Criámos também um cartão presente Se alguém quiser oferecer uma prenda, não sabe o quê Porque não um cartão Mamichu Valores de múltiplos de 5 E pode oferecer uma prenda bastante agradável E a pessoa tem toda uma variedade de produtos na loja Para usufruir de um momento muito agradável Muito bem Ai, esta aqui está a chamar por mim Esta tábuazinha de queijo Eu gosto muito de queijo Ah, pronto, pronto, pronto Essa tábua de queijo tem a particularidade também de Já sei que não gosta de doce Mas para quem gosta A gente já está a retirar também Toda a gente sabe Tem Vem acompanhado com um doce Que o cliente pode escolher Exatamente Desde uma panóplia que temos De umas marcas que também temos Porque temos uma montra Não é a montra A estante Que também tem outros produtos à venda Que não são feitos por nós, naturalmente Mas são algumas marcas com que nós optámos por trabalhar Que era ao nível de doces Que era ao nível de chás Alguns xeropes Alguns licores Alguns vinhos Que também compõem aqui um bocadinho O que é a mamichu Por falar em chá Tem aqui uma frase que eu gostei muito Ai, qual é? E vou pedir à Maria Para olhar para a câmera E dizer esta frase Porque eu achei piada aqui A uma palavrinha Os óculos, hein Os óculos, pô Leia lá essa frase, por favor Que está aí A bolo Mais escuro É para dizer para a câmera É, vai Então vamos lá Bem-vindos Os que quiserem bebericar um chá Ou optar por um saboroso café Bebericar Hoje eu vou desfiar Se é bebericar É de forma que as pessoas possam estar à vontade Pedem o seu chá Conversam um pouco Bebericam um bocadinho Muito bem É o conceito do bem-estar Exato A pessoa pode chegar lá e pode contar com um bom ambiente Exatamente Onde a pessoa se senta Está a degustar um bom doce Mas, ou um almocinho Seja o que for Uma saladinha Exatamente Uma tosta E sabe que está ali num ambiente bastante agradável É agradável Onde se pode conversar Agora ao fim de semana Para que contrariar aqui um pouquinho O calmo É um pouco mais movimentado Já começa a ficar um bocadinho mais confuso Então às vezes ao domingo A coisa é bom Ficamos satisfeitos Às vezes complica um pouco Mas estamos cada dia mais Está aberto Qual é o... É das nove às dezenove E os dias, Maria? Todos os dias À exceção da segunda Ok Portanto aos fins de semana também Só fecha a segunda E o movimento vai sempre crescendo Temos já bastante movimento durante a semana Mas ao fim de semana E vai-se preparando, Maria Porque agora na televisão Não é? E agora isto passa à palavra Pois Portanto qualquer dia tem que abrir outro espaço Faz parte do projeto, Cristina Mas um passinho de cada vez Vai-se preparando Um passinho de cada vez Olha, Maria Nós temos estado aqui a apresentar Mas como a Maria disse muito bem Também já podemos ver pelo vídeo Que tem outras sugestões E temos outras sugestões também Através de fotografias que nos enviou Muito bem Então nós vamos passar as fotografias E a Maria vai comentando Pode ser? Com certeza Então vamos lá às fotos Obrigada Ora, muito bem Então o que temos aqui, Maria? Então o que temos aqui? É uma panclete Nós temos uma rúbrica Uma categoria Que é creplet Sim Creplet Isto é a branca da televisão Panclete, creplet Ajudem-me Ajudem-me Eu gostava de ajudar Só a menção de isto Pronto Galetes Crepletes E pancletes A galete é porque nós temos A galete breton Que é como se fosse um crepe Só que é com trigo E a panclete São estas panquecas Neste caso concreto É uma refeição É Tem queijo Tem Presunto Tem espinafres Ou seja Temos aqui A panqueca Adocicada E depois O misto Com o queijo O presunto Este contraste De doce E salgado E com a vinha estrelada por cima Estava a pensar Que tivesse estes nomes Porque levasse o queijo De raccolete Não é Não leva Não leva Muito bem Isto é muito bom Por exemplo Está aqui uma boa sugestão Para um almocinho Precisamente Uma refeição ligeira Estas já são as paquecas doces Com mel Neste caso São as paquecas on Ok Tem mel Tem banana Tem amendoins caramelizados Tem morangos Este é um dos nossos bolos festivos Já fizemos dezenas e dezenas Já perdemos a conta Felizmente Tem sido um sucesso Já temos famílias Que já vão no terceiro bolo festivo Em seis meses É Muito bom Tem sido Muitos parabéns Muito obrigada Esta Nós para além dos nossos bolos festivos E temos o catálogo Na nossa página do Facebook Dos bolos festivos Tem informação toda Da decoração dos bolos Tipo de massa De recheio Temos também o catálogo Dos bolos Para partilhar Que são bolos Que as pessoas podem encomendar Tarte de amendoza De maçã Tarte de framboesas Este é o nosso Velvet Dream Que é um bolo de red velvet E o recheio e a cobertura É de cream cheese Este é o Guaca Salmon Que é a tal torrada Tem guacamole Tem salmão Tem ali algumas amoras E tem aqueles tacos nachos Aqueles E aquilo não são coisinhas de romã? É, são de romã Ah É verde O guacamole Sim, claro Aqui deve saber o que é De certeza Podim Abade Abade Este é o abade de periscos Ah, mas este eu não tinha no meu catálogo Ah, não tinha? Não Este é o pudim abade de periscos Que temos o tamanho pequenino na loja Sim, sim E aquilo é por encomenda Esta é a nossa Tarte Lima Limão Que também é por encomenda Porque nós, na loja, na nossa montra Nós não temos bolos à fatia São tudo já com as doses individuais Ah, ok Isto já serão os bolos por encomenda Esta é a nossa Far Breton Que é uma tarte tipo pudim, queijada É de leite Depois com ameixas Esta é a nossa salada Mamichu Ah, isto é uma apresentação Com queijos, morango Avelãs caramelizadas É delicioso É a salada preferida da Egle A nossa fotógrafa Ok Um prazer Esta é a minha salada É a nossa fotógrafa e história das redes sociais Eu já estou habituada a pôr moranguinhos nas minhas saladas Por isso é que eu gosto de aguardar aquelas coisinhas todas Nossos macarrons Macarrons Esta é a Tarte de Framboesas Também por encomenda Ok Aqui temos... E outra foto Sim, sim Para mostrar também o interior Aqui Esta é uma crepelete Que é a omelete em formato de crepe Com o formato de galete Fazemos, no lugar de fazer uma omelete na frigideira Ela é feita na crepeira Aquele formato redondo E depois esta crepelete é de atum De atum Mais um bolo festivo As massas podem ser chocolate Este é o rolo de carne recheado É o rolo de carne recheado com caja e fiambre Acompanha com salada Tem o ovo estrelado E tem as batatas fritas Que tanto pode ser ou batata doce Batata doce Este caso é batata doce Ou pode ser Estava a comentar em relação aos bolos festivos São imensos tipos de massa Chocolate, ananás, morango, framboesa, amêndoa, maçã, cenoura, laranja O cliente pode escolher o tipo de massa E depois o tipo de recheio Também 4 ou 5 distintos Este é o nosso puff do chese Ai que giro Com esta foto Diretamente na Baía do Seixal Exato Tirada pela nossa fotógrafa Exatamente Aqui também O nosso eclair parece que está ali A boiar Parece um barco Na Baía do Seixal Já é melhor do que Pronto Já é mais simpático dizer Parece um barco do que parece um croquet Mais um dos nossos bolos festivos Azulinho Este é o guaca eggs O que tem É a torrada por baixo O guacamole São os ovos calfados E uma vez mais Vêm as romãs Vêm rúcula Tomate cherry Mas deve ser saboroso Gostas de guacamole? Hã? Gostas de guacamole? Nunca comi Não, tenho que ir fazer uma visita É que eu não vou me estar logo com o guacamole Nunca comi Nunca comi Eu adoro Este é o nosso Dali Petit Burger Que são dois hambúrgueres Nos pães Tipo pãozinho de leite Sim Redondinho São dois Com queijo Com oi cocktail Com salada O tomate já sabemos Que depois tiramos Não faz mal E um dos Petit Burger Mas aquele é tomate cherry É aquele é tomate cherry Não, mas lá dentro Lá dentro Mas assim mesmo O cherry não me faz a diferença O cherry não tem o mesmo efeito que o outro Ah pronto E aqui também com batata doce Este é um cheesecake de forno Que é o nosso Velvet Com este cream cheese Depois por cima Nós no Natal lançámos este Quer no formato pequeno Quer por encomenda E também foi um sucesso Tivemos bastantes encomendas Este é mais um dos nossos bolos festivos Com esta cobertura de chocolate Este é o Love and Lemon Espera que eu gira Este tem os macarons ali Encrustados Tem Este é mais um bolo festivo Maioritariamente as nossas decorações São com suspiros Este é o nosso Magic Que maioritariamente Os clientes chamam unicórnio Mas pronto É o nosso Magic Mas é o que realmente lembra Este é um cantinho da nossa sala Que dá Porque o nosso conceito aqui também Tem a visibilidade Para tudo o que se passa Dentro do nosso espaço interior Ou seja Aquela porta É uma porta de ferro e vidro Aos quadrados Portanto tudo o que se passa Na área da confeção E na área da preparação O cliente está cá fora Está a ver Ah Não fazem à escondida Nada Nada à escondida Está tudo à vista É que há bocadinho Fiquei com esta ideia Como não está nada ali Não, não As vezes Vê-se tudo Sim Mais um croquete Mais um Mais um eclair Um eclair E aqui está A Maria Luísa A convidar Os seus clientes A entrarem na Mamichu Ele com uma sugestão Com muita cor E aqui as nossas caixas Para as ofertas Temos muitos clientes Que vão Todos os dias Passam para ir Buscar docinhos Ou para a oferta Ou para eles Isto é uma das fotos Tiradas E agora Já que estamos aqui Esta é a última foto Qual é a morada Que ainda não A Avenida Vasco da Gama 30A No Seixal Portanto Nós temos a Baía do Seixal E esta avenida É uma das avenidas principais Perpendiculares à Baía Perto da estação Dos barcos em baixo Quem começa a subir À avenida Tem um banco Tem farmácia Tem um CTT Tem ginásio Tem uma clínica O ginásio é bom Para quem sai da líquida Eu já tentei Confesso Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto